Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda e eu sou a Bia. Hoje a Bia vai fazer pra vocês uma torta maravilhosa de frios. Bora pra receitinha de hoje? Bora! Então gente, vamos começar a fazer a torta? A Bia que vai preparar aí a torta pra vocês hoje, viu? Isso aí ó, meu dedinho. Eu vou começar colocando três ovos, bem bonitinho. Aí uma xícara de 240 ml de óleo, duas xícaras de leite. Xícara de 250, não, 240 ml. 240 ml. 50 gramas de queijo parmesão ralado, a marca que vocês quiserem. E duas farinhas. Pode jogar tudo? Pode, né? Duas xícaras, né? É, isso aí eu falei, duas farinhas, duas xícaras. E também, bora colocar... como que chama isso? Amido. É, amido, gente. Olha, eu não gravo muito, né? Então eu sempre fico por trás das câmeras. Aí eu me confundo agora pra falar, né? Mas... E essa torta aí, gente, pra vocês levarem no chá de bebê, chá de cozinha, festinha, aperitivo, assim, pra vocês fazerem, pra assistir aquele filme maravilhoso, né? Top! É, aí vai ter a copa agora, só fazer. Então agora a gente vai bater. E eu já vou... aí, gente, eu bati, ó, que bonito que tá. Não precisa bater demais, viu, gente? Só pra misturar a farinha. E aí eu decidi colocar meia cebola, bem triturada mesmo, pra dar uma batidinha de novo. Já volto. Prontinho, olha que bonita. Agora o que que a gente vai colocar? Farinha. Uma colher de fermento. Eu uso a tampinha pra medir, porque, vocês sabem, né? É a mesma medida. Aí esse não bate, né, mãe? Esse só mistura. Isso. Porque, né, não pode bater muito, porque senão a massa não fica fofa. A Bia já fez várias vezes essa torta, viu, gente? Parece que ela não sabe fazer, mas ela sabe, ela esquece. É que eu fico com vergonha de falar com vocês, isso é da hora. Mas vocês veem que torta gostosa. Essa torta aqui é top. Uma vez a gente fez pra ir levar na praia e, nossa, gente... Pensa num aperitivinho pra ir beliscando no caminho. É, porque você sabe que os negócios de parar no posto é caro pra caramba, ó. Não gostei. Agora vamos montar, né? Bom. É isso aí. Então, eu tô usando uma forma aqui média, tá? Depois eu deixo aí na descrição pra vocês. Mas, geralmente, vocês podem usar uma forma média, assim, ó. Que o povo pergunta aí, né? Depois ficam bravos se eu não vejo comentário. Nós vamos pôr metade da massa aqui. Vamos espalhar. E agora vamos colocar o recheio. Agora vamos vim com o recheio. O recheio pode ser feito de qualquer sabor, tá bom? Mas, como essa torta a gente tá fazendo pra uma amiga nossa, aí ela pediu de presunto e queijo, tá bom? Eu tô usando aqui 500 gramas de presunto e também vou usar 500 de queijo. Eu prefiro triturar ele bem assim, ó. Porque quando você for cortar, pelo menos ele sai bem certinho, né? E também ele rende bem mais quando é assim. É, verdade. Bom, coloquei o presunto bem colocadinho. Agora eu vou pegar um creme de leite, só se vocês quiserem, tá? E vou colocar aqui, ó. Porque eu não tenho requeijão em casa e eu esqueci de comprar, na verdade. E aí eu tô colocando esse aqui pra ele ficar bem cremoso, sabe? No meio. E eu recomendo, gente. É muito bom. Fica bem gostoso, como se tivesse requeijão. Requeijão. Depois disso, o que a gente faz, mãe? O que a gente vai pôr agora de vinho, hein? Muita mussarela. Mussarela bastante, porque mussarela é bom demais. Mussarela é vida, né, gente? Pena que está tão cara. Agora a gente vem, sabe com o quê? Com tomate. Com semente, porque, gente, vai ficar tipo uma pizzazinha. Quer dizer, uma torta de sabor pizza, né? E vai ficar muito gostoso. E eu tô querendo comer. Será que comer ela crua é bom? Acho que deve ser, né? Não, né? O que vocês acham? Eu acho que sim. Mas é melhor assar, né, gente? Eu, hein? Agora vamos colocar a última camada de massa, viu? E hoje, gente, a gente vai mandar um super beijo pra Ana Trevilato, de Fernandópolis, tá? Muito obrigada por vocês assistirem nossos vídeos e por deixar um comentário. Um beijão no seu coração, Ana. Um beijo. E se você quiser ter um que a gente manda beijo pra vocês, o que a gente faz, mãe? Deixa o nome completo e a cidade de onde está assistindo o vídeo. Isso aí. Bom, agora a gente já terminou e a gente vai fazer assim, ó. Só pra ela se ajeitar. Se você quiser também, pode pôr orégano. Pode só picar... Como chama, viu? Queijinho parmesão aqui em cima, viu? É, isso aí. E eu vou colocar o orégano mesmo. Ai, ó, o orégano é bom. É vida. Fica bonito também depois na foto. Todo mundo vai ficar com inveja da torta. Ai, eu não, porque eu vou comer. Ah, não, não é nosso. É. Bom, então vamos levar no forno. Pré-aquecido por 200 graus e a gente vai abaixar pra 180 graus, tá? Deixar até assar e a gente fala quanto tempo ficou no forno, tá bom? Até já. Até já. Prontinho, gente. Olha essa torta que maravilhosa. Que linda. Agora eu vou cortar um pedacinho, porque a nossa amiga falou que pode pegar pra mostrar pra vocês, gente. E vocês sabem, né? Vocês merecem. Então, deixa um like aí pra gente, né, gente? Exatamente. E, gente, como nós estamos gravando, a gente tem que cortar rápido, né? Pra gente finalizar o vídeo. Mas vocês deixem ela dar uma esfriada, porque ela está muito quente. Tá bom? Pra não correr o risco dela desmontar. E a gente corre esse risco, é claro. Isso aí. Olha só. Nossa, que delícia, gente. Só que aí, né, gente? Quem vai experimentar vai ser eu. Ó. Topzera, hein? Merece muitos likes. Bora provar? Então, gente, vamos experimentar. Só que eu vou experimentar só um pedacinho, porque, gente, eu estou tendo alergia ao glúten. Vocês acreditam? Então, eu vou provar só um pedacinho pra vocês. Tá? Hum. Olha que massa, gente. Olha que massa, ó. Presta atenção, ó. Meu Deus. Maravilhoso, né? Top. Então, essa foi a dica de hoje pra vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam e depois volto aqui pra comentar, tá bom? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente, ó. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.